A Companhia Nacional de Abastecimento prevê uma produção superior a 270 milhões de toneladas de grãos para a safra que já está sendo colhida. A estimativa faz parte do décimo levantamento da Conab para o período 2021-2022. A estimativa é de mais um recorde graças ao aumento da produção em 0,4%. 1 milhão 220 mil toneladas a mais do que o esperado na previsão anterior. Já na comparação com a última safra, a diferença é de 17 milhões de toneladas, um crescimento de 6,7%. A atual safra, embora tenha passado por adversidades climáticas em algumas regiões produtoras, é a maior produzida já na história do país. O milho com expectativa de colheita de 115,7 milhões de toneladas e o trigo com estimativa de 9 milhões de toneladas tiveram os ajustes mais significativos. O feijão também registra um aumento de pelo menos 26% em relação ao ciclo passado. Já o arroz e a soja, impactados pela estiagem no sul do país, devem apresentar uma discreta queda. O IBGE também prevê uma safra recorde, mas com 261,4 milhões de toneladas. Cerca de 10 milhões de toneladas a menos do que o estimado pela Conab. O levantamento do Instituto mostra que o estado de Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, responsável por 30,3%. Depois veio o Paraná com 13,8% e Goiás com 10,6%. Os produtores investiram mais nessa safra de 2022, aumentando a área plantada para 72,5 milhões de hectares, um aumento de 5,8% em relação à área cultivada em 2021. Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os bons resultados se embasam num setor bem estruturado. Para o próximo ciclo de plantio, o investimento do governo federal no plano safra é de 340 bilhões de reais. Investimento, nós estamos programando aí 95 bilhões de reais para investimento. Isso é muito saudável, uma estruturação do setor.